Em 30 de setembro de 2022, a série Sniper Elite completa 17 anos de existência e nada melhor que comemorar esse aniversário com uma sequência, e mais que isso, uma sequência ambiciosa que chega para ocupar o primeiro lugar como o melhor game da franquia. Sniper Elite 5 merece muito a sua atenção, ok? E eu vou te contar exatamente o porquê nesse vídeo aqui. Vamos lá! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu trago para vocês aqui Sniper Elite 5, mais detalhes aí sobre esse jogaço, continuação da série que já conta aí com quatro jogos. Aqui eu tô contando só com os jogos principais, não tô contando com o jogo Zombie Army, que meio que faz parte dessa série também, mas correm paralelamente ali, né? Então eu tô me referindo aqui só aos Sniper Elite mesmo, né? No caso, o Sniper Elite 1, o Berlin 1945 de 2005, o Sniper Elite V2 de 2012, o Sniper Elite 3 de 2014 e o Sniper Elite 4 de 2017, beleza? Uma coisa que eu sempre achei super interessante nessa franquia é que ela sempre consegue melhorar a cada nova sequência, coisa rara hoje em dia, né? Isso é muito bom porque mostra aí que os guerreiros da Rebellion, eles realmente seguem uma filosofia de construção de mundo, uma linha lógica que vai evoluindo, né? naturalmente com o passar dos anos, eu fico realmente impressionado. Como eu disse, esse tipo de coisa é bem difícil de ver hoje em dia. Aliás, esse nível de maturidade de desenvolvimento, eu me lembro só de um ou outro grande exemplo, que é o exemplo da IO Interactive, com o que fez ali com os Hitmans, né? Esses dessa nova trilogia, né? Sempre melhorando a cada novo título e tal, sempre mantendo a mesma linha, bem maneiro isso. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu afirmo que sim, Sniper Elite vai ser sim o melhor jogo da série, mas tem outros aqui, calma aí. Eu vou falar absolutamente tudo sobre todos eles aqui pra vocês, mas antes, vocês sabem como é que funciona, né? Se inscreve aqui no canal, isso é bem importante. Se você é fã da franquia Sniper Elite, aqui você encontra tudo sobre ela, de fã pra fã, beleza? Então se inscreve aí pra não perder absolutamente nada. Dá uma conferida também no site da Topo Games, né? Os caras, eles estão com promoção lá em Elden Ring, caso você queira comprar. Logo, logo eu tô trazendo promoção aqui também para o Sniper Elite 5, então fica ligado aí que eu vou deixar vocês informados, beleza? Topogames.com.br, vai lá. Então, senhores, como diria o ditado em Rebellion with Trust, né? Nós acreditamos na Rebellion. E eu realmente acredito no trabalho dos caras, sabe? Até porque até hoje eles sempre entregaram bons trabalhos, trabalhos sólidos, trabalhos bem acabados, e eles merecem o crédito por isso. Quando as empresas erram, a gente vai lá e critica, mas quando acerta, a gente tem que dar o crédito também. Recentemente, eles soltaram aí um teaser do novo Sniper Elite, e aí o hype foi lá nas alturas, né? Esse jogo, inclusive, é compra obrigatória para todos os fãs da franquia, preciso nem dizer aqui, né? Aliás, eu vou além, porque esse jogo tem tudo para furar essa bolha, né? Para agradar também até mesmo os novatos, os guerreiros aí que ainda não tiveram contato com os games anteriores. Eu acho que vão querer jogar esse, inclusive vão voltar para poder dar uma olhada nos outros antigos. Eu acho que vai ser a farra do Sniper Elite aí esse ano. O Sniper Elite 5, como eu disse, ele tem tudo para ser o melhor de todos. Graficamente, o jogo já mostrou aí nos trailers o poder da nova versão da Ashura Engine, que já era bem competente na última versão, e agora está um espetáculo, né? Aliás, os gráficos do Sniper Elite 4 já eram muito bons, e ele usava essa mesma engine, porém, numa versão anterior. Os gráficos, eles naturalmente favorecem a ambientação e tudo mais, mas aqui, essa ambientação, ela teve uma atenção especial. A própria Rebellion já revelou que Sniper Elite 5 vai ter ambientes bem imersivos, com muitos detalhes. E tudo isso graças à tecnologia conhecida como fotogrametria, que está sendo usada nesse game, e deve entregar cenários muito mais ricos. Vamos aguardar para ver, mas parece bem promissor. Sobre o tamanho das áreas, é muito provável que eles sejam expandidos ainda mais, assim como aconteceu com o Sniper Elite 4, que aumentou bastante os mapas em relação ao 3. Quem jogou aí os dois vai lembrar. Isso é excelente, porque a gente vai ter grandes áreas, com várias opções de abordagem, para cada missão, né? Que é o que a gente gosta mesmo. Isso dá um fator replay gigantesco ao jogo. E aí, abrir oportunidades para outras coisas, né? A gente vai ter muitos objetivos secundários, sem falar em desafios colecionáveis, passagens secretas. Olha aí, cara. O céu é o limite. Enfim. O multiplayer, que já vinha sendo aprimorado desde o Sniper Elite 3, agora ele chega aqui no ponto mais alto, né? Ele traz todas as mecânicas que já estavam presentes nos jogos anteriores, anteriores, lógico que melhoradas, e adiciona novos modos interessantes, como o modo invasão, que basicamente vai permitir que você invada o jogo de alguém, para poder caçar o cara durante as missões ali. E o inverso pode acontecer também. Você pode estar ali, já quase concluindo a missão, e de repente alguém invadir sua sessão e iniciar aquele jogo de gato e rato alucinante ali e tal. Esse negócio vai dar muito o que falar, vocês vão ver. Aliás, esse modo deu tanto o que falar, que eu fiz um vídeo específico para falar sobre ele, né? Com todos os detalhes e tudo mais. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no card aqui em cima, porque lá você vai encontrar absolutamente todos os detalhes sobre esse novo modo, que está muito bom. Vale a pena ver. Outras coisas que, segundo a Rebellion, foram aprimoradas são a física, a balística, a personalização das armas, que era uma coisa muito pedida pela comunidade de Sniper Elite, a X-Ray Q-Ken, que é talvez a maior marca registrada da franquia, já está presente na série desde Sniper Elite V2, e vem sendo melhorada jogo após jogo, ano após ano. Agora, segundo a própria Rebellion, vai estar mais macabra e realista do que nunca. Esses foram os termos que eles usaram, né? Macabra e realista. Nossa, é terrível, né, velho? Nossa. Agora a gente vai poder ver o poder destrutivo de cada disparo com ainda mais detalhes. Inclusive, eles até adicionaram agora os danos em relação à pistola, em relação à SMG e tal. Nossa, vai ser tenso o negócio. A expectativa está grande, como vocês podem ver. Esse jogo vai se passar em 1944, portanto, ele se passa logo após os eventos de Sniper Elite 4, porém, anterior aos acontecimentos de Sniper Elite V2. Então, provavelmente, esse jogo deve linkar toda a história, possivelmente deve dar um desfecho a esse arco, né? Então, tem tudo assim, para ser épico. Vamos aguardar, porque vale a pena. Boa, 06. Padrão. Está bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Comenta aí embaixo se vocês também estão no hype. Eu estou no hype total por esse jogo. Lembrando que ele vai estar disponível no lançamento no Game Pass. Olha aí. Tem notícia melhor que essa? Não tem, né? Então, não tem desculpa para não jogar. Todo mundo vai ter que jogar isso, beleza? Siga-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite. Se você quiser ajudar com esse projeto aqui, ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então, torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí E aí